Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui com mais uma parte dos preparativos do aniversário da... Júlia! Com o tema, confeitaria da Júlia com a... Beto! Júlia vai fazer quantos anos? Três! Três, muito bem! E hoje nós viemos mostrar algumas comprinhas que a gente fez pro aniversário que a gente não resiste e acaba comprando mais coisa, né Júlia? Nós compramos algumas pérolas, eu vou estar bordando algumas coisas. Eu comprei esse saquinho aqui, eu paguei R$4,40. Vai colocando lá, Júlia, minha ajudante. Comprei essas maiores, foram também R$4,40. E comprei aqui várias cores, olha. Né Júlia? Rosa, mais claro, mais escuro. E esse pacotinho foi R$3,74. Eu comprei um colar, olha. Esse aqui foi R$9,90. E esse aqui eu vou estar usando em alguma decoração, se eu não usar no aniversário da Júlia, em outros aniversários. Deixa eu ver. Nossa, que linda! Vai girar? Eu comprei também, coloca lá. Esse pacote aqui, com esses saquinhos... Opa, vai cair. Com esses saquinhos aqui transparentes, que eu quero colocar a lembrança das mulheres. Ele veio 100 unidades, é o tamanho 20 por 40. E esse aqui eu paguei R$15,25 nele. Comprei também um cortador. De quem que é esse cortador? Da Peppa. Da Peppa, pra gente tá fazendo uns biscoitinhos. Né? E esse daqui eu paguei R$4,40. Nesse aqui. Eu não achei ali do corpinho todo, só achei o da cabecinha. Né, Júlia? Aí eu comprei também esse kitzinho aqui, aqui perto da minha casa, numa lojinha perto. É de louça, gente. É um charme esse kitzinho de jogo de chá. Né? Que vem as xicrinhas, vem o bulezinho, os pratinhos. Esse aqui eu paguei R$14,90. Né? Deixa eu tirar um... É... Peraí, filha. Que quebra esse? Olha, gente. Olha, que charme. Ah, muito lindo, né, Júlia? Cuidado que quebra esse de louça. Não, deixa eu colocar na caixinha. Esse aqui vai me auxiliar na decoração também. Né? E eu achei um charme, gente. Um charme esse. Calma, Júlia. Comprei também um porta-retrato. Né? Esse aqui eu paguei R$7,99 pra foto 10 por 15. Esse aqui eu levei a Júlia pra tá tirando foto com a roupa da festa. E ficou linda. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Ficou um charme, um charme. E aí eu vou revelar algumas fotos e... Pra colocar na festa também. Eu comprei essas tacinhas que vem com as colherzinhas, né? Vem seis tacinhas nessa cor meio branco, meio perolado, né? Foi R$7,99. Eu comprei essa branquinha e comprei a rosa pink. Não tinha um rosa mais claro. Só tinha esse aqui. Né? E... Eu achei lindas, lindas. Tá, filha? E por último, eu comprei essas lembrancinhas aqui, ó. Esses confeitozinhos comestíveis. Com formato do rostinho da Peppa. Né? Cada um desse... Deixa eu ver quanto foi que eu marquei aqui. R$3,99 cada pacotinho. Eu comprei quatro pacotinhos. Em cada um vem seis rostinhos. Pra mim tá fazendo... Colocando em cima de bombom, cupcake. Pra dar um charmezinho. Né? E eu achei bem legal. Né? Então, bem. Essas foram as nossas comprinhas de hoje. Né, Júlia? Ih! Não. Acabou. Não tem mais. Essas foram as nossas comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É... A gente não resiste. A gente... Eu falo, eu não posso comprar mais nada. Eu vou nas lojas. Vejo as coisas e... Não resisto. Mas... Eu não posso comprar mais nada. Mas... Ai, tenho que me segurar. Bem, espero que vocês tenham gostado das nossas comprinhas. Tá? Não se esqueçam de avaliar o vídeo. De se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Claro, se você gostou do canal. Tá bom? Filha, vem dar um beijo. Manda um beijo, pessoal. Manda beijo. Fala. Fiquem com Deus. Um super beijo. Beijo. Um beijo. Um super beijo. Não. Super... Assim, ó. Fala um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.